Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 5 horas e 59 minutos. Nós estamos em mais uma edição do Conversa Franca, que está sendo transmitido ao vivo dos estúdios da TV Princesa, aqui no Centro de Varginha. É muito bom ter você conosco em mais essa edição. O meu entrevistado de hoje é o diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, professor Francisco Graça de Moura. Professor, é muito bom ter você aqui conosco para falar sobre o futuro dos próximos dois anos em relação à Fundação Cultural. A satisfação é toda nossa. A Fundação Cultural vai executar o seu plano de ação estratégica e participativa no período de 1º de março de 2015 até 30 de junho de 2016. Porque a partir de 1º de julho começam as convenções partidárias, toda aquela legislação eleitoral que tem uma série de restrições. Então, nós vamos trabalhar. Nesse período, nós vamos ter a satisfação de executar o plano de ação estratégico e participativo, que é a expressão da política pública de cultura do município de Varginha. O que o senhor mostrou aí é uma cartilha detalhando exatamente esses cinco programas estruturantes e mais 25 projetos. Esse plano tem, assim, algumas manias perfeccionistas. O que ele pretende é, em primeiro lugar, dizer ao contribuinte, é aqui que nós vamos aplicar os seus recursos. fala-se muito em transparência. Então, é preciso aplicá-la na prática. Em segundo lugar, é mostrar cada centavo do orçamento da fundação que vai ser aplicado em que programas, em que projetos, em que ações culturais eles serão aplicados. E dar um instrumento de controle para a sociedade para que ela possa acompanhar a execução desse plano. Quer dizer, entra a questão ética, a questão da participação e a questão da transparência. Ok, professor. Então, como o nosso tempo é muito pequeno, a gente tem meia hora só para falar sobre cinco programas e mais de 25 projetos, eu queria começar falando sobre o primeiro programa, que é um programa de reabilitação e de restauração de alguns equipamentos culturais. O principal, o Teatro Municipal Capitólio, que foi reformado agora. fala para a gente um pouco sobre o teatro. Veja só, o Teatro Capitólio é um patrimônio cultural protegido por uma legislação federal da qual o fiscal é o IEFA, o IFAM. Nós temos também rígidas normas do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. e nós temos as regras municipais do CODEPAC. Então, o Teatro Capitólio, ele não é para um uso sistemático abusivo e fora daquilo que é a sua vocação, servir de abrigo e de agasalho para as manifestações culturais. O teatro, a dança, a poesia, esta é a função do Capitólio. O que foi feito lá, professor? Quais foram as melhorias que já foram implementadas? O problema é o seguinte, quando eu estava no segundo ano do meu mandato, eu recebi o chamado gente do administrador do Capitólio para ir testemunhar uma tragédia. Em segundo dia, né? É, para testemunhar uma tragédia. Quando eu cheguei lá, realmente, eu testemunhei uma tragédia. As calhas tinham rompido, o testo de gesso tinha caído, o segundo pavimento estava todo alargado e nós estávamos com o Capitólio totalmente deteriorado. E nós, então, fomos fazer uma verificação profunda e verificamos que a reforma, a revitalização tinha ocorrido apenas na parte interna do auditório. Mas os camarins estavam sucateados, os banheiros estavam sucateados e o escritório nos fundos do teatro chovia mais dentro do que fora. Então, nós fomos obrigados a fazer um plano de revitalização, que começou fazendo um estudo profundo da questão hidráulica como um todo e isso resultou que projetamos as calhas dimensionadas para poder suportar toda a vazão das águas, porque as primeiras estavam subdimensionadas e agora inauguraremos amanhã a primeira etapa dessa revitalização que é a colocação das novas calhas, a reposição do teto de gesso, a parede que foi danificada toda pintada, restituindo o segundo pavimento com as suas 150 cadeiras e agora o teatro volta e a restauração, a revitalização foi feita de uma forma extraordinária. A etapa subsequente que vai começar agora no mês de março vai ser exatamente a revitalização dos camarins. A fundação vai arcar apenas com o custo da mão de obra e o material de consumo será uma doação da GETCO à empresa que tem à frente o empresário Jefferson Belo. E concomitantemente nós continuaremos as obras de restauração que estão em andamento do escritório do teatro Capitólio e do almoxarifado completando aí a revitalização completa. Para esse ano para o ano que vem? Não, a revitalização nós terminamos esse ano tranquilamente é 31 de dezembro nós romperemos o ano com o processo de revitalização todo completo. Para isso nós trabalhamos exaustivamente na produção da documentação e dos eventos do ICMS cultural que é o fundo do patrimônio cultural e todos aqueles recursos repassados em 2013 e 2014 o prefeito já autorizou a repassá-los a conta específica aberta no Banco do Brasil para porque é um recurso que só pode ser aplicado na revitalização na melhoria em atividades do patrimônio cultural então esses recursos já estão assegurados para poder inclusive assegurados até para a construção do corredor cultural que é o outro patrimônio Mas antes a gente falar sobre o corredor cultural que vai ser lá na estação ferroviária eu queria fazer uma pergunta que foi mandada para a gente do David Maia muito obrigado David por ter mandado a pergunta ele pergunta porque os grupos de teatro de Varraginha não tem acesso ao teatro para a utilização supervisionada do palco para ensaios ele pergunta assim de que serve ele fechado aos teatreios locais gostaria de dizer que no ano de 2014 nós tivemos 48 apresentações teatrais aos domingos principalmente no teatro infantil tivemos tivemos 36 apresentações teatrais nos sábados e foram executados dois festivais de poesia dois festivais de dança no teatro capitólio quatro apresentações de teatro de balé de balé clássico e vários eventos de natureza cultural que nós tivemos o capitólio ao contrário o grande problema que nós tivemos no capitólio foi exatamente que ele teve um uso muito grande agora é preciso as pessoas entenderem que um patrimônio cultural como o teatro capitólio o uso sistemático permanente e abusivo leva a uma deterioração do patrimônio das suas instalações e isso vai contrariar toda uma legislação então o patrimônio como capitólio tem de ser usado com bom senso para as manifestações culturais em todo o Brasil os teatros tem seus espaços próprios para ensaio tem os seus lugares aqui nós temos os espaços do propac 1 do propac 2 do caique salões paroquiais etc que se prestam a ensaio se nós formos ocupar para ensaio os eventos principais as manifestações culturais ficarão desprovidas então é preciso a gente entender que um patrimônio cultural como aquele ele tem de ter uma manutenção permanente que é cara cada lâmpada daquela do palco custa 2.500 reais e ela não tem uma vida útil cumprida agora por exemplo há 15 anos que o tablado do palco do teatro capitólio não passou por uma conservação por uma manutenção nós temos buracos no palco em que uma exibição de balé ou de dança um bailarino uma bailarina corre o risco de ter um pé por mau jeito por fratura então nós temos de parar para poder fazer essa conservação para poder mudar então a comunidade precisa tomar consciência de que isso é um processo que a gente faz para poder manter o teatro vamos falar então sobre outros dois espaços professor tanto a estação ferroviária como a casa da cultura vão também passar por esse processo de reabilitação de revitalização fala um pouquinho para a gente o que vai ser feito nesses dois espaços quando a gente suspendeu temporariamente o programa quinta da boa música aí vem os processos tem de voltar mas por outro lado dizia ah professor fica desconfortável a gente andar entre os trilhos ficar em pé esse era um problema depois vamos ser absolutamente francos aquele espaço é vulnerável em primeiro lugar o traficante serviu-se daquele evento onde havia uma concentração para poder fazer o tráfico eu percorrendo toda a plataforma ao chegar onde era a sede do antigo museu tinham cinco casais de jovens todos menores e o indivíduo em pé quantos papelotes você quer quantos você quer eu cheguei e disse que ele se retirasse que eu ia chamar a polícia ele virou para mim olha o senhor está atrapalhando o meu negócio então não havia segurança não havia o controle naquele quarteirão imediatamente após a plataforma você tinha duas casas que estavam vendendo bebida alcoólica clandestina menor então nós não poderíamos absolutamente fazer com que os frequentadores da quinta da boa música fizessem com risco com todo esse grau de insegurança por outro lado a região é muito vulnerável nós agora vamos deixar de fazer gambiarra e vamos fazer uma obra definitiva o que vai ser feito só para você ter uma ideia nós tivemos cinco pichações de toda a parede do percurso da plataforma por cinco vezes nós mandamos repintar cada pintura para poder restabelecer a pintura original produto dos vândalos custava 7.500 essas cinco repinturas custaram 37.500 no ano de 2014 isso é o valor anual que nós gastamos na sonorização iluminação e palco do quinto da boa música então nós resolvemos fazer uma solução definitiva um projeto inovador que vai dar a vaginha um handicap internacional nós vamos cercar todo o entorno da estação ferroviária com gradis os gradis elegantes de primeiro indo inclusive além dos trilhos todo o entorno vamos colocar piso ecológico entre os trilhos um piso ecológico que é moderno sem cobrir os trilhos mas ele ocupa aquele espaço sempre deixa ter poeira aquele desconforto vamos colocar 30 refletores 18 câmeras de segurança e gradis laterais para entrada uma guarita para a segurança privada que será contratada para garantir todo o quinto da boa música então o que é que vai fazer nós vamos construir o corredor cultural ao largo de toda de toda a extensão na parede nós vamos colocar 10 painéis de acrílico de 1 metro e meio de largura e 2 de altura e cada painel de acrílico quem conhece São Paulo já foi o MASP a segunda aquele mesmo modelo vai ter a reprodução da história da ferrovia a primeira Maria Fumaça os primeiros imigrantes descendo na estação vai ser uma verdadeira galeria que nós vamos ter então é um espaço cultural inédito e ali nós podemos fazer as feiras de economia criativa o sabadão cultural a quinta da boa música inclusive com uma qualidade conforto e segurança e elegância eu acho que é isso que a gente tem que fazer as obras definitivas fechando esse aspecto e entrando num outro eu vou fazer a pergunta da Marilane Rabelo que ela é lá do Equetrix Parque Escola e ela fala em relação a essas pichações que o senhor já disse agora ela fala o seguinte que as primeiras pichações no prédio da fundação foram de cunho político empoderamento jovem para transformação social já as segundas não exatamente me parece um pedido de atenção para os excluídos das periferias então ela pergunta o seguinte qual o projeto da fundação ou aprovado pela fundação vai até a periferia levantar a demanda e saciá-las e de maneira direta e não indireta como em escolas aí queria que o senhor fizesse um link com o segundo programa que é o programa que dá essa área de protagonismo juvenil uma parceria com a secretaria de educação fala com a gente em relação a isso agora veja só a pergunta é interessante me dar a oportunidade de dar uma resposta conclusiva quando nós assumimos a gestão da fundação cultural os artesãos não podiam expor no teatro capitólio então a cidade não conhecia o potencial extraordinário que tinha na área artesanal nós quando realizamos a quinta conferência municipal de cultura e todos os segmentos culturais estavam presentes cada área temática após a discussão os grupos se reuniam e respondiam sobre as demandas e as prioridades em cima disso aí nós tivemos as prioridades estabelecidas pela sociedade civil depois nós temos o conselho da juventude que é nosso praxeiro o conselho do patrimônio cultural o conselho de apoio a cultura academia vaginense de letra então há uma ampla participação agora um dado contundente em 1900 e em 2013 nós fizemos no teatro capitólio 72 exposições artesanais o que representou 92 artesãos que expuseram seus produtos vendendo em média 70% da produção em 2014 tivemos 102 exposições no teatro capitólio não houve uma semana só que o foie não ficasse ocupado e vendendo de 80 a 90% isso é um depoimento da associação vaginense dos artesãos da associação mineira etc resultado ao preparar a primeira feira de economia criativa todos os artesãos que estavam excluídos marginalizados sem mercado sem perspectiva mercadológica sem inclusão na economia solidária na economia da cultura nós tivemos a participação de 110 na feira de economia criativa e de 120 na feira de economia natalina a receita da feira de economia criativa foi de 300 mil reais e os expositores venderam em média 80% da produção e da feira natalina foi 400 mil reais e teve artesão e associação que renovou três vezes o produto a secretaria de cultura e várias instituições o SEBRAE a frente reconheceu que foi o primeiro sistema municipal de economia criativa e nenhum município brasileiro conseguiu fazer isso até hoje é tanto que eu viajo agora no dia 27 para Belo Horizonte para participar da primeira jornada mineira de economia criativa promovida por várias instituições para poder expor essa experiência de vaginha como convidado especial para abrir o evento pois é professor mas ela está falando um pouco mais em relação a juventude e que é um dos programas estruturadores também vamos falar sobre a juventude em relação a juventude é porque ela está falando em relação a isso a buscar essa juventude das periferias e tudo não só das periferias eu acho que quando você faz só a periferia você está criando o gueto eu acho que a periferia e todos os segmentos sociais de todos os recantos da cidade porque aí você tem uma visão mais democrática e mais integrativa eu sou muito contra essa visão de gueto sou contra ela então o que que nós vamos fazer nós temos a preocupação de abrir para o jovem perspectiva de vida um novo horizonte dar oportunidade para que ele tenha a inclusão social e econômica mas como que isso vai ser feito você não tira da droga você não tira do crime você não tira da marginalidade com discurso ou só com a repressão você tira com oportunidade como isso vai ser feito pela primeira vez nesta cidade no sul de Minas e nós somos a quarta cidade em Minas Gerais nós vamos fazer a integração da política pública de cultura com a política pública de educação a política pública de juventude unindo três segmentos das políticas públicas e o que nós vamos fazer nós vamos ali no lado direito da estação ferroviária com equipamentos de alta tecnologia em parceria com a secretaria municipal de educação implantar o centro de formação tecnológica é um centro com os mais modernos e avançados equipamentos na área da internet já estamos com dinheiro em caixa e vamos começar agora a mudança do mobiliário da biblioteca pública instalando na biblioteca pública a biblioteca virtual e na casa da cultura a lan house comunitária então o centro de formação tecnológica a lan house comunitária a biblioteca virtual vão ser as matrizes de um processo para o projeto jovem empreendedor para absorver de 1º de março de 2015 a 30 de junho de 2016 mil jovens com 30 cursos em todas as áreas das modernas tecnologias da informação e da internet e depois que eles passarem por esses cursos concomitantemente passarão para o curso de empreendedorismo juvenil porque não adianta capacitá-los instrumentalizá-los você tem de transmitir também e dotá-los das relações com o mercado como são as relações com o mercado além do centro de formação tecnológica vai ser feita uma parceria com o conselho municipal da juventude também para o concurso de bandas como que vai ser nós vamos fomentar estimular e apoiar a que as escolas formem as suas bandas e no aniversário da cidade ao invés de estar contratando duplinha sertaneja essas bandas enfim uma das nossas filosofias é só aproveitar talentos locais valores locais e porque tem até demais o que é que nós vamos fazer o concurso de bandas então do dia 1º até o dia 6 nós vamos ter de outubro de outubro nós vamos ter essas bandas no dia 7 aniversário da cidade as bandas vencedoras as 5 primeiras colocadas se exibirão na concha acústica no ato solene de comemoração do aniversário da cidade quer dizer é uma forma de estimular se fala tanto em educação em tempo integral quer dizer com isso aí nós vamos estimular o bom gosto musical a vocação musical nas escolas esse é outro segmento que nós vamos fazer e a pedido do conselho nós vamos pela primeira vez dar para a juventude o curso de formação política em que eles vão ter uma noção do que é democracia qual o papel dos partidos na democracia qual é o papel do cidadão e do exercício da cidadania numa sociedade democrática como é que você vai contribuir para a sociedade participar do planejamento dos planos diretores e de todos aqueles planos que digam respeito ao desenvolvimento da cidade quer dizer é já criar na juventude o espírito do exercício da cidadania quer dizer você não vai formar só o cidadão só o profissional o profissional e o cidadão então é despertar na juventude de tudo isso é um programa inédito que vai ser em parceria com a secretaria municipal de educação com o cdca e com o sebrae que é um parceiro privilegiado nosso nessa iniciativa tá certo pra você que está nos assistindo você deve ter notado que a gente não fez os comerciais né porque a gente tem uma série de programas aí pra destacar e por isso a gente interrompeu os comerciais aqui e vou voltar fazendo as perguntas aqui pro professor professor a gente está com o tempo bem contado faltam só 7 minutos pra gente falar sobre 3 programas sobre o programa de economia criativa o senhor já falou um pouco em relação as feiras de economia criativa tanto a natalina como a feira de maio essa parceria com o sebrae eu queria passar pro próximo programa que é o quarto programa que é esse estruturante de apoio à diversidade cultural e aos eventos culturais inclusivos inclusivos você tem então a diversidade por exemplo continua a quinta da boa música ela volta a ser na plaça forma depois que o corredor cultural for feito implantado no dia 10 agora de março já vai ser feita a licitação para os gradis para o piso ecológico porque as câmeras de segurança nós já temos o outro programa que nós vamos incluir o primeiro encontro regional de música sertaneja de raiz pegando o o o Monteiro de março alguns radialistas todo esse pessoal que trabalha nessa área mas música sertaneja de raiz então é o primeiro encontro vamos restabelecer o viola no bar que é outro programa extremamente simpático não é? então veja só nós estamos pegando programas que eles têm uma raiz cultural que eles estão dentro daquela diversidade cultural mas eles também têm a capacidade de aglutinar de mobilizar por exemplo eles vão a uma praça pais filhos etc se reúne ali naquela praça como no dia da apresentação do coral da terceira idade outro projeto que é prioritário para nós que esse ano vai ter ênfase são as folias de reis que faz parte desse programa que vão ser tombadas inclusive pelo patrimônio vão ser tombadas vão ser registradas e nós vamos editar um libreto que já está com todo ele composto feito pela Denisa Chaves que conseguiu recolher as letras de todas as folias de reis da região inclusive a de Vagina vamos editar esse libreto vamos editar um CD de 12 faixas com as músicas das folias de reis e vamos fazer a seleção da folia o que é isso? pegar um dançarino um bailarino um músico de cada grupo e formar uma seleção para poder representar a Vagina nos grandes eventos culturais da região e aí vem uma notícia que agrada muito o pessoal já reservamos uma dotação de 80 mil para em outubro e não depois que acontece como acontece atualmente em outubro reunir as folias de reis e dar-lhes uma ajuda financeira para que elas possam aplicar na aquisição de instrumento elas possam nas fantasias em todas aquelas necessidades que as folias de reis antecipadamente então as folias de reis elas vão ser um dos projetos estruturadores mais importantes nessa atual etapa de planejamento da fundação professor concluindo esse vamos para o próximo agora que é o projeto de integração do sistema de comunicação social da fundação cultural queria que você falasse bem rapidamente em relação a isso falta apenas três minutos eu acho que a tv princesa está bem instalada mas chega problema de cabeamento é um problema porque não tem onde colocar mais cabo a rede elétrica do condomínio dá uma caída interrompe a programação você tem de instalar um aparelho de ar condicionado externo lá vem o problema todo uma complicação e outra coisa nós não podemos construir um outro estúdio nós temos limitações então nós estamos fazendo uma proposta para dentro de um conceito moderníssimo e dinâmico construir a sede própria da tv princesa no terreno ao lado da rádio melodia vamos propor uma reforma e uma melhoria do prédio o resgate daquele estúdio construir a sede da tv princesa e integrar o sistema de comunicação social da fundação cultural rádio tv rádio tv professor para tudo isso é preciso que também hajam recursos humanos e o senhor destaca muito que quem faz a diferença nas organizações são as pessoas e eu tenho a pergunta de duas pessoas aqui da marina siqueira e do rodrigo silva sobre a situação das pessoas que passaram no concurso da fundação cultural e que ainda não foram chamadas como que vai ser a providência para isso marina siqueira e rodrigo silva marina veja só se você lê o diário oficial e todas as outras fontes de informação você vai verificar que de 2 de janeiro de 2013 ninguém entrou para ser servidor da fundação cultural a não ser pelo concurso público nós fomos chamando pela ordem de classificação seguindo rigorosamente a lei mas existe uma lei 866 a terrível lei de responsabilidade fiscal que ela estabelece um limite para nomeações porque não pode ultrapassar chegou em 50% do recurso disponível no orçamento você não pode ultrapassar isso sob pena inclusive do próprio ministério público vir penalizar a instituição o que é que nós estamos fazendo nós estamos contratando a medida que crescem as demandas logicamente que no momento em que nós introduzimos novos programas como pretendemos e novas demandas surjam para poder operacionalizar operar a TV princesa com qualidade você pode ter certeza que serão chamados concursados pela ordem de aprovação agora para isso nós prorrogamos por dois anos o concurso o concurso foi prorrogado por dois anos então nesses dois anos até em que vem é ingressarão nos diversos das diversas áreas de departamento da fundação aqueles que foram aprovados em concurso isso aí é é um princípio do qual nós não fugimos professor eu gostaria de pedir desculpa para os nossos telespectadores que mandaram perguntas o Wander Reis a Kátia Milani a gente tem aí a Elviane Belize e outras pessoas que mandaram o Rodrigo Dominguete também que estão assistindo a gente infelizmente o nosso programa tem que ser encerrado a gente tem um tempo uma ressalva pode encaminhar as perguntas para mim na fundação cultural com o endereço que eu responderei com a maior alegria aos nossos telespectadores todas elas serão então encaminhadas o professor e a superintendência vai responder com todo prazer então muito obrigado mais uma vez o tempo é muito exíguo para isso tudo mas gostaria que o senhor fizesse o convite para as pessoas então amanhã então amanhã às 16 horas no foie do Teatro Capitólio com toda a tecnologia moderna nós estaremos apresentando o plano de ação estratégico e participativo com tudo aquilo que vai ser executado do ponto de vista da cultura de 1º de março de 2015 a 30 de junho de 2016 dentro da maior transparência e estará presente o senhor prefeito a quem nós reiteradamente temos agradecido e manifestado a nossa alegria e o nosso contentamento porque ele tem realmente colocado a cultura como prioridade do seu governo a cultura hoje é para ele um instrumento do processo de desenvolvimento do município e pegando a sua deixa ele tem uma obsessão pelos projetos que dizem respeito à juventude tá certo então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca você pode assistir esta e outras entrevistas em nosso site o www.varginhacultural.com.br você fica agora com Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade nós voltamos na semana que vem às 6 horas na quinta-feira eu espero você professor muito obrigado ora nós é que vemos mais uma vez a alegria de estar aqui no Conversa Franca ótimo obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.